MÚSICA Vou jogar, colocar o primeiro saco de areia, tá? Vou só dar uma demonstração como que é, como tem o guia lá, nem precisa nem segurar, como eu falei, ó. Essa areia, tô colocando, ó. Gente, isso aqui, parece um sonho. Parece um sonho, sabe? A gente, aqui, parece o sonho que eu tô realizando agora. Tá como é prazeroso fazer esse serviço aqui. Você já tá indo. Puxa o meu telefone, pra pegar o ângulo que eu tô arrumando areia. Ó. Esse é o primeiro saco, opa. Esse é o primeiro saco. Essa areia aqui cair do lado, não tem problema, que tu vai ter que limpar, tá? Não pode ficar nada de areia na... Na nuva. Ó, onde fica... Tipo, uma vedação, um anel de vedação, né? Tipo, um anel de vedação. Pronto, gente. Já foi o primeiro saco de areia. Olha lá, filma lá a cara. Só doer um pouco o telefone pra ver isso, ó. Fica... Fica bem... Bem abaixo. Fica bem... E tá meio escuro aqui dentro. Não é na areia, ficou bem longe. Agora eu vou pro segundo saco de areia. Cair pra não parar a informação. Pode... Gente, eu vou desligar um pouquinho. Depois eu volto com o próximo saco.